Se f é uma função, tá o quê? f de x mais y f de x vezes f de y Sublima, Marcão, pra gente Olha aí, pessoal f de x mais y Ou seja, você tem uma soma de dois números é igual a f de x vezes f de y Beleza? A hora que, por exemplo, se aqui for 1 e aqui for 2 f de 1 mais 2 vai ser, só ilustrando Se x for... Treinando, tá treinando É, vamos treinando Se x for 1 e y for 2 Como é que vai ficar isso? f de 1 mais 2, correto? Isso é igual ao f de 1 vezes o f de 2 É uma lei de formação É uma leisinha de formação Eu vou ver quem é o f de 1 e quem é o f de 2, tá legal? Acabou aí? E assim vai, se for 2 e 3 sempre vai ser assim, pegou? Aí ele pede o valor de f de 1 mais f de 2 mais f de 3 mais f de 4 mais f de 5 mais f de 6 Aí você, meu Deus Vamos lá Ele já deu f de 1 que é 2 Então eu tenho que encontrar f de 2 Pô, cara Qual é a maldade? Você tem a soma aqui de x com y, não é não, Marcos? Sim, sim A maldade é sempre abrir esse número numa soma Exatamente Só aqui, pensando No que ele tá te dando No que ele tá te dando O teu start vai ser aqui O f de 1 igual a 2 Então se você abrir aqui o 2 Quem é o 2? É 1 mais 1 1 mais 1 Aí você já segue a lei de formação da questão Vai ficar f de 1 Mais 1 Igual f de 1 vezes f de 1 Ah, por quê? Gente, trocamos essa ideia ainda agora pra evitar isso Mas você gritaria, né? 2 Por que eu abri em 1 mais 1? Porque eu sei f de 1 É o start Sempre vai ter um start Ele vai te dar uma referência pra você seguir Você segue ali, né? Segue essa ideia Aí vai ficar f de 1 vezes f de 1 Tudo bem? Só que f de 1 vale quanto? f de 1 vale Aí eu vou até voltar aqui pra f de 2, né? Nem precisa É só se eu tenho E coloca aqui o valor f de 1 é 2 vezes 2 que dá 4 Maravilha Então nós temos que f de 2 vale 4 Aí a malandragem até você já ir riscando Você tem o f de 1 Já tem o f de 2 Agora a gente vai em busca do f de 3 Aí vai seguir uma lógica Bota lá f de 3 é igual Então vou abrir o 3 Vou abrir o 3 Com quem eu já tenho Exatamente Olha o start Você pode ir 1 mais 1 mais 1 ou 2 mais 1 2 mais 1 Você pega sempre o anterior Agora vai seguir uma lógica 2 mais 1 E aí vai ficar f de 2 Vezes f de 1 Sempre vai pegar no anterior Vai ficar F de 2 vale quanto? 4 vezes 2 Vezes 2 que dá 8 Então aqui a gente já sabe que é 8 E o aluno que é malandro a partir do próximo já vai seguir uma lógica aqui Mas vamos fazer mais 1 Vamos fazer Vai ser sempre dobrando Mas enfim F de 4 Ó, eu tenho que abrir uma soma que eu já tenho Sempre olha pro anterior O 4 é 3 mais quanto? 3 mais 1 3 mais 1 Se quiser fazer 2 mais 2 também dá Mas vamos fazer 3 mais 1 3 mais 1 Vai ficar f de 3 Vezes f de 1 F de 1 Quanto é f de 3? 8 E f de 1 é quanto? 2 2 Quanto dá? 16 Formou uma P.A. É Vamos lá? Aqui é mais quanto? Aí se você quiser Você vai com f de 5 Não precisa mais fazer isso Isso F de 5 vai ser Pode ir pro resultado direto Qual o resultado? Vamos lá 16 vezes 2 Eu só coloco os 16 vezes 2 16 vezes 2 Vai ser sempre o anterior vezes 2 O valor do anterior vezes 2 32 E o f de 6 Vai ser igual O anterior 32 2 vezes 2 Que dá 6 Agora Ele quer a soma de geral Show de bola, né? Então vamos lá 64 Mais 32 Mais 16 Mais 8 Mais 4 12 Já soma de gato Vamos fazer essa soma Vai dar 6 12 14 Vai bom Aí o aluno que é malandro Já pode até Dá uma olhadinha pra lá Já pode até indireta Mas peraí Não acerta aqui Peraí 6 Mais 6 12 Mais 2 Vamos nisso 6 com 7 10 12 12 124 Ué, não tem 124 Não está tudo certo Falta o F de 1 É no botão F de 1 Mais 2 126 126 Esqueceu no F de 1 Mais 2 Agora é 126 Agora é certo Esqueceu no F de 1 Tá, pessoal? A gente esqueceu desse cara aqui No F de 1 126 Marco V da Vitória É o inimigo agir, né? É, irmão Show, pessoal De boa É, irmão